Amor entre as estrelas Tommy, nosso nome está aqui Eu sei Quer desistir? Quem? Ora não Se você vencer, eles a colocarão lá em cima para cantar a música da escola E algum cara tira o seu retrato para o livro do ano Então todo mundo verá que parecemos um casal de idiotas Afinal, é o último ano, por que não? É tudo tão bonito Ei, você é bonita Então, em quem a gente tem que votar? O pessoal é mais seu do que o meu E eu não tenho amigas Vamos votar na gente Não Por que não? Vamos votar na gente Carrie Vamos lá Para o inferno com a falsa modéstia Para o inferno Amigo, seus votos Amigo, seus votos Por favor Quieto Não faça pariu